Olá turma, boa tarde, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, também estou bem, graças ao nosso Deus. Vamos iniciar mais um dia de aula, não é? Hoje, terça-feira. Mas antes de começar a nossa aula, nós vamos entregar o nosso momento a Deus, como temos de costume. Então, ore junto comigo. Boa tarde, meu Deus querido. A aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoe a nossa escola, nossa classe e o nosso lar. Amém. Então, agora sim, podemos começar a nossa aula lembrando, qualquer dúvida, você vai me procurar lá no WhatsApp, tá bom? Para resolvermos juntinhos. Então, preste bastante atenção, acompanhe junto comigo. Hoje, nós vamos mais uma vez ver o assunto de direita e esquerda para ficar bem fixado. E eu trouxe um colega para nos ajudar. Esse é o preguinho, olha só. Acompanhe aí junto conosco, fazendo junto com a tia e com o preguinho. Vamos lá? Direita Esquerda Mais uma vez. Lado direito Lado Esquerdo Muito bom Muito bom Agora vamos para uma musiquinha para ficar bem fixado. Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Então, agora você vai acompanhar comigo esta brincadeira. Do lado que caí, você vai me dizer qual é o lado. De que lado caiu esta maçã? Direita ou esquerda? Esquerda Esquerda Muito bem Vamos lá mais uma vez? Olha só, um, vamos ver De que lado, direita ou esquerda, caiu este galho? Direita Isso mesmo, parabéns. Mais uma vez Vamos ver agora, de que lado caiu esta outra maçã? Direita ou esquerda? Direita Acertou Mais uma Olha só, desta vez vai ser o enxame de abelha, olha só De que lado caiu, direita ou esquerda? Direita Parabéns Cuidado preguinho nessas abelhas aí Então, mais uma brincadeirinha aqui para fixarmos o assunto Veja só, a roleta vai girar e você vai ver as figuras que irão aparecer na direita e na esquerda Vamos lá? Então, começando aqui, nós temos instrumentos musicais Bateria e guitarra De que lado está a bateria? Direita ou esquerda? Esquerda Muito bom E a guitarra? A guitarra está a direita, parabéns. Vamos para mais uma, desta vez animais de estimação O cachorro e o gatinho E aí, na nossa esquerda, quem está? O gatinho, parabéns. E a nossa direita? O cachorrinho Muito bom Acertou Vamos para o próximo agora Desta vez, teremos aqui o submarino e um foguete Olha só que legal O submarino, está a nossa esquerda ou a nossa direita? O submarino A nossa esquerda E o foguete? A nossa direita, parabéns. Vamos para mais um Jacaré e onça Quem está a nossa direita? A onça E a nossa esquerda? O jacaré Muito bem Vamos para mais um momento de fixação Você vai repetir junto com a tia Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Então, gente Essa foi a nossa aula de hoje Tá bom? Espero que você tenha entendido E tenha gostado Olha só Qualquer dúvida Relacionada ao conteúdo Como eu disse anteriormente Você vai me procurar A atividade Eu vou estar encaminhando para vocês Tá bom? Fiquem com Deus E até amanhã Tchau, tchau 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 Tchau